Pode, pode, pode soltar a coleira das cadelas, mas quem tá na pista é o Pitbull Dizem Paulinho, mola cabra bravada Não vem me subornar com essa xereca fedida, não subornar o Paulinho com essa xereca fedida Primeiro eu analiso, depois eu vou pra cima, não aceito xerecante e nem o seu confesa Primeiro eu analiso, depois eu vou pra cima, não aceito xeracante e nem o seu confesa Contrato é Paulinho, pagamento é a vista Não vem me subornar com essa xereca fedida, não subornar o Paulinho com essa xereca fedida Primeiro eu analiso, depois eu vou pra cima, não aceito xeracante e nem o seu confesa Contrato é Paulinho, pagamento é a vista Contrato é Paulinho, pagamento é a vista Não aceito xeracante e nem o seu confesa Contrato é Paulinho, pagamento é a vista Contrato é Paulinho, pagamento é a vista DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Não vem me subornar com essa xereca fedida, não subornar o Paulinho com essa xereca fedida Primeiro eu analiso, depois eu vou pra cima, não aceito xeracante e nem o seu confesa Contrato é Paulinho, pagamento é a vista Não vem me subornar com essa xereca pedida Não subornar o Paulinho com essa xereca pedida Primeiro eu analiso, depois eu vou pra cima Não aceito o xerecante e nem o seu corpo Corte até o Paulinho, pagamento é a vista Não aceito o xerecante e nem o seu corpo Corte até o Paulinho, pagamento é a vista